Você já ouviu falar do diamante de sangue? Ninguém sabe ao certo como ele surgiu Ou se é possível craftar ele As únicas informações que eu tenho Estão nesse e-mail enviado por um inscrito Hey Chig, eu vi sua postagem na comunidade E vim correndo de mostrar Bom, pra quem não sabe eu fiz uma postagem pedindo pra vocês me contarem relatos assustadores Mas continuando ele disse o seguinte Eu estava explorando um templo da Django à noite Peguei todos os itens e quebrei todas as armadilhas Mas algo estranho aconteceu quando eu coloquei o meu bloco de diamante no chão Percebi que coisas estranhas aconteceram lá dentro Armadilhas voltaram e blocos que eu quebrei também Tá mano, isso daqui é bem esquisito Os blocos voltarem, tipo você quebrou e ele voltou E ele disse o seguinte Estou com medo Bom, e ele mandou aqui pra gente uma imagem Onde a gente pode reparar que tem um diamante que... Bom gente, eu nunca vi isso antes Uma coisa que eu estou notando é que realmente é um bloco de diamante normal Só que ele está com umas coisas vermelhas aqui em cima Que muito permente deve ser sangue Bom, mas observando a imagem aqui não tem nada de mais Talvez só alguma coisa... Bom, aqui no canto que eu não consigo identificar o que é Mas creio eu que seja só um bug do Minecraft O bom é que ele acabou deixando a seed do mundo E eu tenho que confessar que essa seed aqui é bem esquisita Mas eu vou fazer a mesma coisa que ele Que é jogar totalmente no survival Bom, então chegou a hora de criar esse mundo E bora ver qual é que é Bom, eu tenho que confessar que esse mundo não está saindo do 0% E por que isso? Tá, pelo menos começou a carregar agora Depois de muito tempo mesmo Bom, mas beleza Carregou o mundo e... Tá, tranquilo Bom, pelo que eu estou observando Não tem nada de mais aqui nessa seed Ela é até que bem bonita Tem uma caverna na nossa frente E até mesmo uma estrutura Então eu já fui logo pegar todos os itens necessários Para a gente conseguir estar craftando Esse tal diamante de sangue Agora sim eu tenho aqui comigo bastante itens E é claro, o mais importante Um bloco de diamante E como aqui atrás já tem uma pirâmide do deserto Eu já vou fazer tudo o que o inscrito falou Que foi quebrar blocos e armadilhas Mas antes eu quero testar uma coisa Como o Minecraft sempre está atualizando Será que não é um tipo de atualização de um bloco novo? Por isso eu tenho aqui comigo alguns itens vermelhos E uma coisa que eu posso fazer É colocar esse diamante no meio E tentar craftar Bom, como vocês podem ver Não aconteceu nada com o redstone Tá, será que se a gente colocar tochas? Hum, também não Tá, se eu colocar carne em volta Tá, isso daqui não faz sentido Sei lá, colocar rosas aqui em volta Também não Bom, uma coisa que eu posso testar É clicando nesse livro de receitas Para quem não sabe Eu posso estar encontrando qualquer tipo de coisa aqui dentro Bom, então eu vou colocar aqui diamantes E é claro, eu consigo fazer diamante Mas se eu digitar um diamante de sangue Cara, não aparece nada Bom, então o que resta aqui para mim É fazer o passo a passo do escrito Bom, essa daqui é a entrada da Jungle E se eu não me engano Ele colocou mais ou menos aqui o bloco Bom, agora a gente deixa esse bloco por aí Eu necessariamente não sei se tem que ficar de dia ou de noite Mas como ele falou Ele quebrou bastante blocos Creio eu que sejam blocos aqui Enfim, onde tem a armadilha Que é para você pegar aqui as coisas Hum, se liga só Aqui tem uma armadilha, né Que inclusive atacou eu Mas cara, o ideal é quebrar tudo E ver o que realmente pode acontecer Ah, tem aqui um sistema de redstone É claro, eu vou estar quebrando também E no final tem o último armadilha Já vou pegar todos os itens Inclusive, por curiosidade Aqui tem um diamante Tá, isso daqui foi muita coincidência, não? Eu quero ver se realmente Essa Jungle vai se regenerar Então eu vou quebrar bastante blocos E eu quero ver se Simplesmente eles vão voltar ou não Assim, eu tenho que confessar para vocês Eu acho isso possível E como vocês podem perceber Até agora Não aconteceu nada aqui com o diamante Para ficar ainda mais visível Vou quebrar alguns blocos aqui de cima também Porque é uma espécie de janela Bom, já que nada aconteceu aqui dentro Eu posso dar uma explorada aqui fora E pelo que eu estou reparando Essa pirâmide está tudo normal Uou, calma aí Eu estou vendo alguma coisa ali embaixo Galera, vocês estão reparando nessa folha? Bom, pelo que eu sei A gente pode estar encontrando Folha de carvalho e da Jungle Mas por que que tem uma folha de pinheiro? Cara, isso daqui foi um bug muito esquisito Do Minecraft Isso daqui não faz sentido nenhum Cara, isso daqui é bem bizarro e Assim, o escrito não falou sobre blocos aleatórios Bom, eu não faço a mesma ideia Então eu só vou quebrar ele Uou, 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 uou Calma aí, calma aí, calma aí Que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Cara, vocês estão reparando que tem um barulho muito esquisito? Ah, não Eu já estou percebendo uma mudança Que parada é essa, mano? Gente, eu juro para vocês, mano Eu realmente estou com tochas de redstone aqui no meu inventário Só que eu não coloquei elas A única coisa que eu coloquei aqui são tochas normais? Bom, pelo que eu estou vendo O diamante está tudo tranquilo com ele Ele não está nada com sangue Falando em diamante, eu estou reparando que... Ué, cadê aquela janela? Gente, eu não estou ficando maluco não, né, mano? Eu tenho quase certeza que eu quebrei essa parte Calma, se eu vir aqui embaixo, tá A gente quebrou... Ué Ué, 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 calma Ah, não, mano Como assim? Mano, não é possível que foi restaurado a Jungle? Eu quebrei vários e vários blocos E todos eles voltaram E ainda mais tochas de redstone também Isso é bem bizarro Tá, então isso quer dizer que também tem armadilhas Cara, eu juro para vocês Eu não sei como isso é possível Nunca vi algo parecido E até as redstones aqui também voltaram Então isso quer dizer que é um dos sinais Onde o diamante vai mudar? Tá, cara, ele está aqui normal Ele não está mudando Será que eu tenho que quebrar ele e colocar de novo? Tá, eu simplesmente não faço a mínima ideia E aí não aconteceu nada Gente, é sério Esse mundo está começando a me assustar Coisas muito aleatórias estão acontecendo Uou, uou, uou Por que que caiu um raio? Mano, isso aqui não faz sentido Mano, não é possível Não, 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 não Calma, calma Vocês estão vendo ali? A floresta começou a pegar fogo Ao mesmo tempo que o diamante apareceu Tá, eu não sei se é uma boa hora Da gente quebrar ele Ou chegar perto Será que eu posso chegar perto disso? O inscrito não falou nada sobre E isso me preocupa um pouco Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar todos os blocos Que tem aqui em volta Pra eu conseguir enxergar melhor O que que é esse bloco O que que ele faz Pô, mais ou menos desse jeito aqui Agora é só quebrar esse bloco aqui de baixo Se você quiser saber o que aconteceu Assista até o final Porque eu tenho certeza Que vai estar muito assustador Mano, como assim? Isso daqui não pode estar acontecendo Vamos direto para o próximo e-mail Bom, e o Lucas disse o seguinte Eu vi uma criatura com pernas gigantes no meu mundo Eu estava criando minha casa Perto da vila Quando alguns blocos sumiram Villages morreram E um raio caiu Eu vi a entidade E ela tem pernas gigantes Olha aqui Tá, enfim Eu não entendi muito bem Eu não tô vendo nada nessa imagem, inclusive Bom, ele falou que tava construindo uma casa E sim, tem uma casa aqui do lado Ele tava ali com o seu escudo Tem uma vila Uou, uou, calma aí Gente, vocês estão reparando Nessa criatura que tá aqui do lado Bom, se a gente observar muito bem Ele lembra bastante um Enderman Só que, cara As pernas dele estão bem Assim, diferentes E fora também que o Enderman não tem esse olho Que parece se tá mais claro Não sei Tá, eu tenho que confusar que essa imagem é bem bizarra Até porque dá pra notar que realmente tem casas Que tão com blocos quebrados Inclusive até essas daqui do fundo Se liga só Bom, ele deixou essa seed pra gente estar testando E até então ela parece ser bem normal Então vamos lá Só colocar aqui a seed E é claro, criar esse mundo Bom, diferente do mundo passado Esse daqui já tá carregando muito mais, muito mais rápido Bom, aparentemente isso aí é um local que Né, não é tão bom A gente pode reparar aqui que tem bastante areias Tem aqui uns biomas Mas nada demais Bom, a minha ideia aqui vai ser o seguinte Eu vou dar aqui um barra locate Porque com esse comando a gente vai parar direto numa vila E é claro, eu já quero observar se essa vila aqui é parecida com o que ele tava Bom, creio eu que seja a vila mais próxima, não? Ah, calma aí Eu já tô percebendo que não é essa vila Cara, até porque ela é muito, mas muito pequena Tem muita pouca casa Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um comando um pouco menor Pra eu parar em outro canto Tá, beleza Eu parei no meio do oceano E é claro, eu vou colocar aquele mesmo comando Porque a gente pega uma vila que é mais próxima Tá, calma aí Essa daqui aparentemente é ela, não? Analisando a imagem que o inscrito me mandou A gente tem essa casa aqui com alguns blocos bege E bem ao fundo é uma igreja E bom, se a gente observar bem desse ângulo aqui Dá pra perceber que a gente tem tudo Aquela casa e também a igreja ao fundo E dá até pra confirmar porque tem aqui uma árvore Uma coisa estranha que eu tô percebendo nessa vila É que ela existe duas igrejas Isso é bem anormal Oh, falando em anormal Vocês separaram alguma coisa que tinha aqui? Gente, eu juro pra vocês, mano Parece que apareceu alguma coisa Eu não sei o que que era Volta o vídeo um pouquinho pra vocês verem Se tem alguma coisa ou não Porque às vezes eu também tô enxergando coisa que não tem, né? Tô ficando maluco Mas enfim, como eu tava dizendo Tem duas igrejas aqui nessa vila Ahn, e bastante casas Além de ser uma seed muito rara Até porque tem um barco abandonado Do outro lado já tem outro barco abandonado Junto com o portal Bom, a gente pode reparar que não é uma seed bem comum Mas antes de tudo eu vou criar uma lista Primeiro item da nossa lista vai ser construir uma casa A mesma coisa que o inscrito Depois, observar se blocos vão sumir da vila E em terceiro lugar, se villages vão morrer ou não Se eu não me engano, o inscrito acabou vazando a casa nesse local E é claro que como eu quero estar investigando essa entidade A gente tem que vazer praticamente no mesmo lugar Eu sinceramente tenho que confessar pra vocês Ficar sabendo que aqui nesse mundo Pode ter uma entidade que tem umas pernas grandes Que são muito parecidas com o Enderman Só que não é um Enderman Eu tenho que confessar que me assusta muito Bom, eu tô terminando de construir aqui a casa E eu tenho que ser extremamente rápido Isso porque vocês podem perceber que já tá anoitecendo É, creio eu que normalmente as coisas começam a acontecer de noite Mas até agora eu tenho que confessar pra vocês que tá tudo, mas tudo normal Bom, a primeira etapa tá concluída A gente já pode riscar da nossa lista Bom, uma coisa que eu posso estar observando É se os villages estão sumindo ou não Mas eu tenho que confessar pra vocês que... Ah, não sei, não tem nenhum village aqui Bom, isso passa a ser porque tá de noite Então a gente pode estar entrando dentro de uma casa Como por exemplo essa daqui E encontrar um village Ah, na verdade esse daqui tem até dois Se liga só, tá dormindo ou tá só zanzando Galera, eu tenho que confessar pra vocês Parece que alguma coisa aconteceu e... Assim, eu não vi É sério, parece que tá faltando alguma coisa aqui nessa vila Uou, vocês estão escutando esse barulho? Que barulho é esse, mano? Tipo assim, parece barulho de vidro sendo quebrado Calma, eu preciso observar Aconteceu alguma coisa nessa vila que eu não vi? Calma Essa casa aqui, ela tem vidro Isso eu sei Então, league, desse lado aqui tem... Ah, já aqui embaixo não tem Mano, parece que alguém quebrou eles E pelo que eu tô reparando, não é só na igreja Mas também nessa casa Tá, será que em outros locais também aconteceu a mesma coisa aí? Assim, eu não tô percebendo Uou, uou, uou Pelo visto, aconteceu muito mais do que isso Então sim, um dos acontecimentos de sumir blocos da vila pode riscar da nossa lista Blocos da vila estão sumindo Mas eu tenho que confessar pra vocês Que uma coisa que me preocupava mais ainda não sumiu Que é claro, são os villages Então se a gente entrar dentro das construções... Tá, calma aí, essa daqui não tem village Eu precisei entrar numa casa que pelo menos tem uma cama aí E vai ter um village Ué, calma aí, por que que nessa daqui não tem village? Ah, nem essa daqui? Mano, e nem essa Todas as casas que eu tô observando não tem village Tipo assim, não tem nada Cara, não é possível Essa vila aqui é gigantesca Eles podem ter bugado e, sei lá, parado aqui no canto Mano, também não O que torna tudo ainda muito mais bizarro Bom, então o que resta aqui pra gente é observar Vê se em alguns cantos vai aparecer alguma coisa Aquela tal entidade com pernas gigantes Bom, será que se eu ficar perto da minha casa é possível que ela apareça? Eu tenho que confessar que eu não acredito muito nisso Até porque não faria muito sentido Então é bom eu observar todos os cantos pra ver se eu não encontro nada fora do normal E os blocos das casas ainda continuam sumidos Tá, gente, eu tenho que confessar pra vocês Mano, até agora não aconteceu nada além daquilo Mas eu não sei vocês Talvez essas estruturas tenham alguma coisa a ver Sério, um local onde tem um portal abandonado junto com um barco Eu tenho que confessar que é bem mais bem suspeito Até porque não é só um, né, a gente sabe que é dois Mas enfim, eu acho que eu só tô começando a criar teorias bem aleatórias Enfim, o que eu posso fazer é deixar esse mundo e, bom, partir pro próximo Talvez tenha mais alguma coisa pra gente dar uma olhada Enquanto eu dava uma olhada nos próximos e-mails Acabei recebendo uma mensagem misteriosa Pô, 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 calma aí, eu recebi uma mensagem? Ué, calma aí, um inscrito me mandou mensagem? Hurtig, me ajuda por favor Algo estranho tá dentro do meu mundo Entra aqui Tá, e ele deixou aqui um IP que aparentemente é de um mundo Bom, então vamos lá então colocar esse código E aparentemente o servidor dele tá online Tá, beleza, carregou aqui o mundo E, é, até agora bem normal, não? Cara, isso que eu tô fazendo é uma loucura Simplesmente entrando num mapa de um inscrito Bom, mas assim, eu tenho que confessar pra vocês Não tem ninguém nesse mundo Tipo assim, até agora eu não via o tal do inscrito Mas tá, eu tô vendo que realmente é um mundo que o pessoal joga, né? Tem algumas construções bem aleatórias Pô, calma aí, tem muito erro? Cara, que blocos são esses dentro do Minecraft? Tipo, tá literalmente com um erro de textura Bom, se liga só, aqui tem uma casa Que, bom, aparentemente não tem nada Bom, eu tenho que confessar pra vocês que nada é muito forte Mas sim, tem, é, sei lá, blocos aqui embaixo? Cara, porque parece que, sei lá, teve uma mega explosão aqui dentro Bom, eu não tô muito afim de explorar aqui embaixo Então eu vou subir Tá, realmente eu não achei nada muito de bizarro? Ô, calma aí, isso daqui é um inscrito Tá, ele mandou mensagem falando Hurtig, me ajuda Bom, eu vou colocar pra ele, é claro Eu te ajudo, é só me falar Ó, ele disse aqui Tem alguma coisa de estranho com o meu mundo? Tá, mas o que exatamente, mano? O que que tá estranho? Olha só, os blocos estão com textura bugada Tá, isso daqui realmente Cara, olha só, tá tudo muito, mas muito bugado E a água não sei explicar Você tem que olhar Ué, mas como assim a água? Ô, 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 cadê, cadê ele? Cadê você? Ué, mano, ele simplesmente sumiu no meio do nada? Tá, eu realmente não tô entendendo Ele falou sobre a água, mas o que que tá acontecendo com a água? Bom, aqui a gente pode ver que não tem nada além dos blocos bugados Que tem uma estrutura bem, mas bem alta e bizarro Bizarro Segue a trilha, tô aqui na frente Tá, ele falou pra seguir essa trilha aqui? Mano, eu sinceramente não faço a mínima ideia Eu nunca joguei nesse mundo Mano, que maluquice eu tô fazendo aqui Eu nem sei como tá ajudando ele a tá resolvendo o mistério ali da textura Pra mim isso é uma coisa do Minecraft, eu não sei E o pior é que tá começando a anoitecer E esse caminho aqui tá me causando um pouco de medo Inclusive eu quero saber onde que ele tá, mano Cadê o tal do Thunder? Ah... é... é o quê? Não, 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 não O quê? Como assim? Gente, vocês estão reparando essa água? Ela tá totalmente preta Cara, a água tá muito escura, mano Alguém sabe me explicar como que deixa a água totalmente escura desse jeito? Tá, isso daqui realmente é um grande mistério E se vocês observarem muito bem A gente tem ali um barco abandonado E também uma estrutura que tá iluminando É sério, eu não consigo enxergar daqui Eu não faço a mínima ideia se é possível entrar nessa água Assim, se é saudável no caso Até porque olha só esse canto onde tem água Não dá pra enxergar nada que tem lá no fundo Pô, eu só quero saber onde que tá o inscrito Até porque ele não me respondeu Pô, calma aí O que que é isso? Gente, vocês estão reparando que tem muito peixe flutuando? Pô, e não preciso nem dizer que esses peixes aqui não estão vivos, né? Cara, eu tô muito curioso pra saber o que que tem lá embaixo Se é possível entrar nessa água Sei lá, vai que aconteça alguma coisa comigo Mas a vontade de saber o que que tem ali é bem maior Tá, eu vou fazer o seguinte Vou mandar uma nova mensagem Me perguntando onde ele tá Até porque, cara, ele não tá aparecendo em local nenhum Isso é muito, mas muito bizarro Tá, eu sinceramente não faço a mínima ideia se eu posso entrar Uou, uou, uou Mano, da onde surgiu esse zumbi? Ah, não, fala sério, fala sério, fala sério Isso daqui não tá acontecendo, mano Como que eu subo? Como que eu subo de volta? Não, 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 não Tá, tô chegando perto, tô chegando perto Saindo dessa água Ué, como assim o Minecraft deu erro? Tá, meu Minecraft fechou Mas eu voltei aqui pra entrar de novo Não foi possível conectar-se ao servidor? Poste desconhecida Ah, mano, fala sério O que que aconteceu com o mundo? É, gente, eu acabei mandando mensagens para o inscrito Mas, enfim, ele não me respondeu Então, pelo visto, a gente nunca vai saber o que que aconteceu com ele Então veja agora o que finalmente aconteceu Tá, beleza Eu não faço a mínima ideia como que o diamante pode ter gravidade Cara, eu vou tentar fazer a mesma coisa pra ver se acontece Tá, calma aí Se eu quebrar esse bloco aqui de baixo Eu sinceramente... Quê? Cara, eu não tô entendendo como isso é real Ah, ainda por cima eu tô escutando barulho Calma aí, mano Tem muito barulho O que que tá acontecendo lá fora? Ai, vai, vai, vai O que que tá acontecendo? Ah, tá Pelo visto, enfim, só começou a chover Uou, uou, uou Tá caindo um saio muito louco Mas, eita Isso daqui tá começando a ficar esquisito Como que esse bloco saiu de lá de baixo pra cá? Eu realmente não sei se é uma boa ideia ou não Eu tô quebrando ele Porque assim, galera Eu não faço a mínima ideia do que que possa acontecer Mas eu tenho que confessar que talvez seja melhor Então vamos lá É 3, 2, 1, e... Tá, beleza O bloco quebrou e aparentemente nada aconteceu Bom, agora é simplesmente só pegar ele Ah, beleza Ele tá aqui na minha mão Será que eu não peguei, né? Eu vou colocar de novo no chão? Tá, enfim Eu só vou colocar Vamos lá 3, 2, 1, e... Uou, uou, uou Calma aí Travou tudo, véi Tá, aparentemente voltou ao normal Ué, como assim? Ficou de dia e parou de chover? Será que eu fiquei travado durante um bom tempo? Ué, mano Por que que tem um cascalho aqui? É... Cadê o bloco? Mano, cadê o bloco? Não, 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 não Cadê ele? Cadê ele? Cara, o bloco de diamante não tá aqui embaixo Aparentemente não tá em nenhum local Tá, calma aí Eu não olhei lá fora, né? Pode ser que esteja aqui fora É, galera Olhando por aqui Também não está De todas as coisas que me aconteceu Essa daqui foi uma das mais bizarras de todas É sério Eu não quero mais jogar nesse mundo, mano Eu só vou cair fora